Música Eu vou faleçando, no início não, começou chorando Mas se superou, e no final ele raipou Meio estressado, mas não mais carado Muito sincerão, ele tem um grande coração Se precisar de ajuda, irmão, ele te sente a mão Humildade, irmão, ele ganhou minha direção Tamo junto, irmão, é inspiração É K.O. não, ele merece essa valorização Por isso, com toda essa canção, nada convencional Mas é natural, cara ser igual É um animal, é a definição Mas carado não, o cara é foda com o zinho Pode não gostar de mim, mas Eu tenho que me aturar, tá ligado? Demorou, mas É que chegou Agora ninguém me tira, tá ligado? O que nem que não goste de mim Tem que me aturar, tá ligado? Rafael, tá ligado? Tão junto É um meu coração O início não começou estourando Mas se superou E no final ele raipou Meio estressado Mas não mais carado Muito sincerão Ele tem um grande coração Se precisar de ajuda, irmão Ele tem que sentir, amor Humildade, irmão Ele ganhou minha direção Tamo junto, irmão É inspiração É K.O. não Ele merece essa valorização Os grupos da canção Nada convencional Mas é natural Cara ser igual É um animal É a definição Mas carado não O cara é foda, cozinho Ae, mano Tá ligado que o Buff tá on, né? O cliente na cara O som do Jacks tocando Explodiu A Buff O meu Vitor Rafael Muito obrigado, mano E nós Te admiro muito E asoucho A jednak A E a E a E a E aí E E E E E E O que é isso?